Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, Estado de São Paulo, pertinho da estátua de Emanjá. O endereço, os dias e os horários das nossas giras está aqui na descrição do vídeo. AdéritoSimões.com.br barra terreiro. Você é remetido ao nosso site em que essas informações estão contidas. Lembrando que nós estamos passando pela Semana de Exu. Falando sobre Exu desde segunda-feira. A nossa webaula sobre Orixá Exu, a nossa evocação de Exu, aqueles assuntos mais abordados sobre Exu. Outros vídeos que já foram feitos sobre Exu constam na descrição dos vídeos e também nos cards que aparecem aqui do lado, remetendo você a cada um desses assuntos já abordados. Se você quer mais, tem no psuead.com.br o meu curso Mistérios de Exu. Tem também no Umbanda EAD o curso do Alexandre Cumino sobre Exu. Fique à vontade caso você queira se aperfeiçoar nesses conceitos. Não é obrigatório. Faz quem quiser. Hoje nós falaremos sobre como retirar uma oferenda na frente da tua casa. Pão Bagira está de frente e por isso eu traí o meu marido. Exu está de frente e por isso eu traí a minha esposa. Exu veio primeiro. Tem algum problema? Você acordou e tem uma linda oferenda na tua porta. Tem ali um jantar completo. Tem farofa, tem frango, tem vela, tem cachaça, tem uma champanhezinha e você foi agraciado com uma oferenda para Exu. Seja para você ou seja para qualquer outra pessoa. Se a sua casa for de esquina, isso pode ser normal para você. Como retirar isso de frente da tua casa sem que você absorva essas energias? Porque se foi mandado para você ou se não foi, você precisa anular para jogar fora, obviamente. Nós primeiro usamos o sal grosso. O sal grosso jogado na terra em abundância faz aquela terra morrer. É o mesmo conceito utilizado no banho de sal grosso em que você descarregá-lo totalmente azerado e também na oferenda. Você salga aquela oferenda eliminando aquelas energias, dissolvendo aquelas energias. Depois você pega a cachaça e circula delimitando e também esgotando aquela energia da oferenda colocada na frente da sua casa. Não precisa derramar tudo. Você dá três voltas sem problema algum. Então você pega um saco de lixo preto envolve esta oferenda vira esta oferenda dentro desse saco preto fecha e deixa em uma lixeira longe da tua casa. Não precisa ser quilômetros longe da tua casa. Pode ser na próxima encruzilhada. Mas não coloca na tua lixeira. Você quer deixar fora do teu domínio. Ou seja, mandem algumas encruzilhadas à frente ou atravessa a rua e deixa na lixeira mais próxima e não a tua calçada. A tua lixeira. É assim que você elimina uma oferenda de dentro. De dentro não. É assim que você elimina uma oferenda na frente da tua casa. Segundo o assunto. Pombagira estava de frente por isso eu traí o meu marido. Mentira. Uma mulher trai o seu marido porque ela deseja. Porque ela deu vazão aos seus desejos e assim o fez e assim o fez porque quis. Não porque Pombagira estava de frente. Pombagira não tem nada a ver com isso. Traí a minha esposa porque Exu estava de frente. Não. Traiu a sua esposa porque quis. Deu vazão aos seus desejos sexuais e traiu a esposa. Não é culpa de Exu. Pombagira e Exu não tem nada a ver com o caráter da pessoa nesse sentido. Pombagira e Exu não tem nada a ver com isso. A pessoa precisa assumir os seus atos. Fez porque quis. Fez porque deu vazão aos seus instintos aos seus desejos e fez porque quis. Exu veio primeiro e agora? Não veio antes a incorporação da direita. Eu incorporei primeiro Exu ou primeiro Pombagira. O que acontece? Nada. Tudo bem. É muito mais fácil incorporar Pombagira e Exu. São energias muito afins a nossa. É muito perto. Não há problema nenhum incorporar Exu e Pombagira primeiro. Algumas doutrinas e algumas casas colocam a incorporação da direita como prioridade. Contudo incorporar primeiro Exu e Pombagira não vai estragar a vida do médium. Não vai atrapalhar a vida do médium. Foi um fato que ocorreu por conta da afinidade energética afinidade mediúnica e não há problema algum nisso. Não há problema nenhum. Porém, é recomendado que a incorporação ou desenvolvimento inicie pela direita com Caboclo, Preto Velho e Criança. Para logo depois partir para a incorporação de Exu, Pombagira, Mirim. São conceitos que não vão se alterar caso fatualmente, ou seja, caso aconteça a incorporação da esquerda primeiro. Dá prioridade, damos prioridade à manifestação da direita para logo depois vir a manifestação da esquerda. Porém, a alternância deste desenvolvimento não vai atrapalhar a vida do médium. Não vai atrapalhar o desenvolvimento desse médium ou da corrente em si. Não há problema algum com isso. São entidades de força. São entidades de luz. Um atua na esquerda, um atua na direita. Todos compõem a trama espiritual do médium e não vai acabar com a vida do médium primeiro incorporar Exu e depois incorporar o Caboclo. Nós temos a tradição, nós temos a doutrina tradicional de trazer Caboclo, Preto Velho e Criança e depois trabalhar a linha da esquerda. É uma tradição doutrinária e não vai atrapalhar o médium inverter essa situação, ou seja, incorporar primeiro Exu e o Pombagira. Isso não vai fazer com que o médium tenha maiores problemas na sua vida, pois todos são entidades de umbanda. Estas foram as considerações de hoje. chegamos ao nosso último dia da Semana de Exu. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado nossa semana e vocês também se quiserem e se vocês quiserem psuead.com.br tem o curso Mistérios de Exu. Umbandaead.com.br tem o curso de Exu do Alexandre Comino. Os dois são ótimos e servem para o aprimoramento dos seus conhecimentos. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Bate-bom e abre a boca macumê. Para vai, Exu A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora e a cineta do céu bateu e a cineta do céu bateu e a cineta do céu bateu